Ai... O que é isto, caralho? BELINGA! Tô aqui! Oh, caralho! Ai! O dação ladrão, incerteza! Rápido, ando aqui dois gajos de moto, vão-me assaltar ao caralho, por favor! Estou a ir, estou a ir. Os gajos estavam aqui, caralho. Olhá-lhe eles, olhá-lhe eles! Quem foi a fraqueada? Olhá-lhe Romero. Pois, e a Raven, e o Cristóvão... A Raven? O que é que aconteceu a Raven? Opa, pelo que me disseram, tu me mataste a Raven. Se eu te contar o que aconteceu, tu não estás bem a me perceber. Sabes como é que a Lúcia estava vestida? Cabelo vermelho, a falar só espanhol. Move, flex! Desculpa, malta. Desculpa, Julião. É pá, espera lá, aquela ali não é a Lúcia? Anda, anda, anda. Não sei se é, mas eu não sei se é, ela não me falou. Mas também não falou contigo. Desculpa. Desculpa, malta. Onde, onde, anda? Olha ali, é fugido o Jeep. Aquele Jeep. O Jeep dela, o Jeep dela. Foda-se, quem é que trancou o carro em... em 2024? Sim, fica mais caro partirem o vidro disto do que só entrar. Pois, já tens o vidro. É pá, esta merda não dá nada, meu. Espera aí, a sério que vamos ter esta conversa? Ah, foda-se. Mano, por favor. Virou a direita, atenção. Hard right. Straight forward. Malte, obrigado aí para os bits, pá. Olha, olha. Straight forward. Mano, eu podia vir com tu uma moto que apanhava. Pois, já vais com este carro, já não é mau. Calma. Ela não parecia ter o cabelo bem curto. Porque é aquela transformação que eu te disse ontem. É tipo os pokémons. Ela ontem pintou o cabelo de vermelho. E acho que cortou o cabelo. E estava só a falar espanhol. Andava com uma máscara. Tipo, era igual lector. Se for ela, coitadinha. Ela conduz um bocado mal. Não conduz. Este carro era o carro que ela vendeu. Era o carro que o Fiandeiro lhe vendeu, acho eu. Este chip estava nas redes sociais. Não é alugado? Não, acho que é o que o Fiandeiro lhe vendeu. Olha, vai para a polícia. Não é alugada. Boas menina. Não sei. Ok, sei. Boas menina, tudo bem? Sim, Zelda. Olha, que bem de cabelinho esticado. Está a cabeleireira? Está cortado. Sim, senhora. O que andaste? Obrigado, meu menino. Tenho tratado de um assunto com a licença. É, espera aí. Ei, espera aí. O que chega nos coisinos? Olá, uma coisa. Estou-te a espalhar uma história qualquer? Que eu fiz não sei o quê com uma amiga tua. Eu? Sim, tu? Ai, ando. Que história é essa, então? Tu és qual? És a Lúcia ou és a Bloody Angel? Não sei de quem estás a falar. Ah. Oh, sim, claro. Que me podes falar um pouquinho de... Agora, me han dicho que hablas um pouquinho de espanhol. Sim, sem falar espanhol. Tenho um pai espanhol. Sim, claro. Mas estás aburrido. Por que has dicho a outras personas que... Ah, não estou. Ah, não estou. Não sei do que estás a falar. Ah, não estou. Não sei de quem estás a falar. Não sei de quem estás a falar. Não sei de quem estás a falar. Mas eu sei. Me han contado tudo o que o que há. Agora, tu vai ter que pagar por isso. Ah, Valdir, não tenho tempo para isto, pelo amor de Deus. Um gajo, poupa-te E tu andas a fazer uma dessas Uma oportunidade tão boa para sermos amigos Não sei mesmo do que estás a falar, Elda Ainda podemos ser, mas tu é que sabes Ai eu, oh Bloodlangel do caralho Bloodlangel 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 É-se mais baixo ouvi-me do caralho Olha, peraí Esquece, de frente a esquadra ainda dá merda Onde é que querendo? O 9 na verdade é Larry Angel Larry Oh Mari Larry E ontem vi um grafito e dizem Mari Oh Mary Mary Pois eu acho que temos é de marcar um sítio Para encontrar com a Meling Porque aconteceu muita coisa Olha, onde é que está a Meling Olha, está lá A Meling foi à Digital Den Conhece-se desta é? Eu queria ver a polícia que está lá Não gostava de ouvir o que é que aquela gaja estava a dizer Ela, ela diz que não se lembra de nada do que aconteceu ontem Ela fez faqueada Ela fez faqueada ou baleada Ela? Sim Estou-me a ligar em anónimo Queres ver? Não fales Vou pôr em ouvires O que é? A sério? Olha que se pode ser coisa a sério Não, não, não Estou Boa tarde Oh, boa tarde Boa tarde, mais ou menos São quase oito horas Final de tarde Diga Bom final de tarde para si também Obrigado, obrigado Diga, diga Diga-me uma coisa Tudo na vida Tudo o que vai volta, certo? Já te enganaste no provérbio Tudo o que vai volta, certo? Vamos lá voltar outra vez Estou Tudo o que vai volta, certo? Tudo o que vai volta Depende Um bumerangue vai e volta Exatamente É E a vida é como um bumerangue A vida? A vida? Tudo o que tu roubaste Ah Toda a tua merda Que tu roubaste Sim, tu O que é que eu fiz? Tudo o que tu roubaste Vai-te ser contadinho na conta Percebes? O que eu roubei? Exatamente Tudo o que tu roubaste Vai-te ser Descontadinho na conta Certo? O que é que eu roubei? Tu roubaste As pessoas que tu roubaste Ah Olha, ó amigo Olha que deve ser engano Olha que Deve ser engano Estás-te a viajar na maionese Pode ser que te fodas Olha-me este Mas é que Mas é que eu não roubei nada? Posso Mas o que é que eu roubei? Agora até Agora é que já estou admirado Não sei Não sei o que é que tu fizeste ali E nos entretantes Pá, não sei O que é que eu roubei? E não baste a luz Mas será que esse roleplay ainda Ainda me estão a massacrar? O gajo apontou-me a faca E eu dei-lhe o dinheiro Não pode ser isso Vou ligar à mailing A paróquia Estamos vendo Eu ainda não tive com o padre Eu ainda não tive com o padre Com o padre Paulo Como é que ele quer que eu lhe dê o dinheiro? O que é que eu roubei? O que é que eu roubei? Até menos de 24 horas Tenho que dar o dinheiro? Foda-se Isso é exageradamente estúpido Estou muito confuso O que é que eu roubei? Opa, não sei Podia ter sido engano mesmo Foda-se O que é que eu roubei? É que eu acho que agora Não roubei mesmo nada Pode ser Alguma coisa antiga Não sei Ou alguém que está A querer fazer a folha E acusou-te Vai Você ficou me ligado Deixa eu só ver se conseguimos Eu tentei ligar Aí Que pena Bora Grande chalute Olha Olha só para te avisar Que o ano está a ajudar com a vitória Só para te avisar Sabes? Só para te avisar Como é que estamos a nível de arma e raspador? És tu que tens as coisas Como é que tenho isso? Certo Já consegues fazer isso? Pai, eu não sei fazer Então onde é que ires fazer isso? É a melinga A melinga que diz que Se tiver lubas Que faz isso Está a melinga Olha que ires Cuidado, cadá Ela está onde? Ela foi para a Digital Den Mas não sei se ainda lá está Vamos lá Tentei-lhe ligar Não Não atendeu Mas pronto Olha lá Nem tocou Cuidado Que ela os vai para o batismo Não, mas entretanto Isso não sei como é que ficou Mas a Doutor Vila Se estiver aí A passar Se estiver perto do Rox Fale com a Amber Porque ela disse que queria acabar o porte E faltava só falar aí com o departamento Ela está no Bamas, mamas Olha, eu também tenho Eu também quero falar com o Cois para acabar E eu por acaso também precisava Também precisava de falar consigo Eu? O DOJ Tem que acabar o meu Já o paguei É? Então a gente já lhe liga de volta Então Tratar aqui dos membros do partido todo Assim é mais fácil Logo, de uma vez Já lhe ligo Não lhe vou dizer Segredo nosso Hiberto, caralho Onde é que querem falar? Pois? Era isso Aqui não Queríamos saber Vamos para um local amplo Vamos para a praia E se calhar guardo o meu carro E vamos todos num Sim, pode ser É? Eu guardo já aqui na praça Se calhar Vou ligar ao Kink Que eu acho que o Kink Também anda para aí Olha, porque que tu não guardas O teu carro Que até deve ficar a caminho Ah No No Acaso gostava de trocar de roupa No Sim, vai buscar umas luvas No 385 Abaixo do 385 Um bocadinho É assim Se calhar aí a primeira é o apartamento Que eu também tenho que ir buscar os papéis Para o ministro Para o ministro Para o Para o juiz Tu tens os papéis Eu tenho comigo Fazia Ah, pois eu tenho que ir buscar Eu tenho que ir a casa então Se puderem ir lá ter aos apartamentos Se calhar Então pode ser Podemos ir ter com o ministro Não é? Onde é que está o juiz? Vamos ser nós Os turnistros Olha Olha, tenho aqui umas coisas para vocês Diz, diz E aquele assunto? Queres tratar disso quando? Alço As raspadinhas Ah Vamos primeiro falar Deixa-me só ir a casa Se calhar é melhor irmos falar Já raspados, não? Nunca se sabe Como é que a noite Então, mas A Lúcia Faz aquelas coisas todas E quer fazer uma festa com você Ela queria fazer uma festa Despedida amanhã Ai, Jesus Já E ontem Faz um ritual satânico Olha o papinha Estás aí, caralho Não sei o que estavas aí Provavelmente A festa que ela queria com vocês Um beijinho grande, irmão Devia ser Sacrificar-me Obrigado pelo teu rei de caralho Tu és virgem Isso não se diz, menino Se Se eu nunca pinei Sim Desculpem pela palavra Ele disse sem querer Não, já pinei, claro A Lúcia A Lúcia parece Eu quando vos contar umas merdas Vocês nem Vocês nem vão acreditar A sério Tipo A Lúcia é uma assassina Sabes Ela ontem Chequeou o cristal Qual cristal? O da guitarra O que canta Não acredito Chequeou porquê? Acredito Ó pá Está com os soluços Esquece-te É a tua comissão De certeza Queres que eu pague aí o... Ah, já está Queres pegar tu na mangueira? Deixa-se dar Cá agora Quero ver 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 Que foi apanhado Se não esmotares Esta guarda A guarda Não deixa um gajo Em paz, não é? Oro, né? Oro Foda-se Boa sorte Para vocês Obrigado Vem lá Está aí Está aí Uma grupeta Mais ou menos Desculpa Oh Quero estaria Caralho Mas as texturas Foda-se Ai, juputa Que pariu isto Que bocado tens aí É guardar atrás de ti Ela disse que eu podia Mas deitaste ali Um posto ao chão A barragem não é Não é impossível Ser da barragem Mas pronto Ela disse que eu O Cristóvão O Grino Reptou o Cristóvão Ela disse que eu O Cristóvão E acho que alguém Baleou-os Baleou-os E se calhar O Grino Mas já não sei Mas acho que a Melinho Deve ter essas informações Ai, caralho Esperamos que ir para lá Eu efetivamente Ia dar dinheiro ao padre Por causa do dízimo O gajo pede-me o dízimo E eu dou isto E digo que é uma obra de caridade Eu sou deputado, meu Eu estou a fazer esse Esse replay E um bocado O carimado Mas eu não faço nada À frente das pessoas Eu sou roubado À frente de toda a gente Eu sou esfaqueado Eu sou agredido Qual é o sentido disso? Não estou a perceber Oh, que caralho Já te disse que tem Casse de derra De baixo do balcão Estou com medo A minha própria funcionária Tem que ser Tem que ser A obra Ah, que caralho Mas perdoe-te Como aqui está a correr O seu dia Sérgio Leão Ele está a correr bem Pronto, anda aí De um lado para o outro E pronto E estou com os celuços Mas porquê que está De um lado para o outro Como eu já não estou muito rápido Não, foi aqui A condução deste senhor Tudo bem Não se sigo Tudo bem E a senhora também E dá uma palavrinha Senhora Mar Mais ou menos É comigo? É mim? Por favor Está bem Ouça lá O que é que se passa Com o seu funcionário Lá com a Lúcia Que é lá na meio Obrigada Pois ela já Deixou de ser funcionário A sério? Mas eles não te contaram Ali assim ao Julião E ainda não O que aconteceu? Pronto, aquilo Pelos vistos Ela Ontem Esfaqueou o cristal Só que ela não se lembra De nada O que? Estava vestida De outra forma Com o cabelo De outra forma Muito estranho Oh Não me diga Portanto É por isso que eu estou Ali a dizer Ai onde eu me andava a meter Ai onde eu me andava a meter Ah poxa Não sei Ela anda aí Na companhia Daqueles Drogados Que é o culto Ou sabe o que é aquilo Ainda não entendi muito bem Não sei se foi alguma coisa Que lhe meteram na bebida Se a drogaram O que é que se passou Mas Mas ela Eu acho que ela Está a representar um perigo Ai nossa senhora E o que é que ela Ela disse-lhe mais alguma coisa Até falar com ela Ela não se lembra de nada Do que se passou disso Não se lembra de nada Oh meu Deus do céu Deitada Uma menina tão atinada Parecia Não é? Às vezes as aparências Fiquei surpreendida Também Não é? Não esperava de tudo Isso vindo dela Não é? Começam a fumar Começam os cigarros Começam a beber Mas começam a Na poteria Nas escotecas E o caralho Apanham um gajo aí A mina lhe já bebia Não posso vir a casa Mas pronto Funca Foda-se É o que dá a ouvir funca Estas merdas É O cara está ali Descontraído A bater raba E o caralho Mete um pozinho na bebida Olha anda cá Já estou a contar aqui uma história Pronto E devem ter É por isso que eu não vou para esse tipo de discotecas E nada De noites E nada disso Não lhe faz você bem E faz você bem Tem um estabelecimento para cuidar Que é 5 estrelas Ainda agora conheci uma rapariga Que está lá a trabalhar também A Juliana É Deve ser a minha nova Minha nova funcionária Que simpática Que doce de pessoa Olha É pá É mesmo 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 Prestável Foi Foi 5 estrelas E pronto Agora é Pronto Ainda bem que Está a ser bem atendido Não é 5 estrelas Que merda 5 estrelas Mas pronto Olhe Deu que se precisar de alguma coisa E se a Lúcia lhe quiser fazer alguma coisa Diga-me Está bem Que a gente está aqui também Para se ajudar uns aos outros Nesta situação Eu acho que ela agora precisa Ser acompanhada Eu tentei ligar-lhe outra vez Mas tinha o telemão desligado Às vezes vou vir a conversa assim Ou Ou me ligar Eu só estava a dizer uma coisa A Ana Tentou ligar a quem? A ela Sim, sim Aquele novo número Que ela nos deu à bocada Sim Já está desligada A sério? Será que trocou de nada? Não sei Através Pois não sei Ela estava a dizer Que aquele número Não era Que o telefone Não era dela Pois viu o nome do telefone Eu reparei Pois eu também Eu reparo na cidade Eu acho que é o nome A termos atenção Digo Sim Mas ela precisa mesmo Ser acompanhada Ela tem que Não sei Se é seguro Até que ponto Ela não volta a acontecer E ela volta-se a esquecer É que estamos a estar atidos É o telefone É o telefone É o telefone Não sei Não sei Pronto, é melhor ela falar primeiro com o Mariquinha Para ver Porque ela precisa de acompanhamento psicológico Está aqui a ver nas redes sociais Mas ao alto caralho Que esta merda é um assalto Beija para o caralho O que é que eu ia dizer? Ah, olha Liguei ao Dr. Vilar Ele disse que vai lá ter a Ox Para lhe ajudar a tratar das coisas Ah, mas ao visite Eu vou para lá agora então Ok, ok Até já Até já Obrigado Com licença Até já Que número é essa? Olá, quem? Andais aos corpos? Hã? Andais aos corpos? Os corpos? Porquê? Andais aí com uma loba Parece do... Vá que chamar, né? Olha lá Alguém estava aqui a procurar um contacto Alguém tem um número desse tal Ricardo Por causa da... Da... Do coisa Qual é o Ricardo? Do médico? Não, esse... Esse gajo das armas O das armas? Hã? O das armas? Da licença? Isso Então tenho eu Acabei de ligar Eu vou ligar para irmos ter com ele Ah, ok Ah, ok Ah, ok Oh, meu lindo Uma questão muito rápida Hum? Você exerce advocacia? Sim, senhora E ainda agora foi falar dos contratos Com a Digital Denny da Life Invader Então depois Se quiserem E vou ter desconto nas reparações, ah Escute E quando tiver o desconto Vou pedir as rádios todas Escute Então Faça o seguinte Quando puder Passa aqui neste staminé Aqui do meu lado esquerdo Que o dono quer falar Com o advogado Porquê que tu és assim? Ah, um Todd Rogers Rogers, não conheço Vai passar a conhecer? Dormir assim faz sentido Oh, fixas Ah, mas é para quê? Para fazer contratos? Oh, pá Não sei Ele perguntou Porquê é só algum advogado E por isso Ok E pronto E assim ficamos Eu jurei que te ia abraçar Então depois agendes aí um dia E falamos todos És um grande Eu também tenho que falar com ele depois Por causa aí dos produtos Agrícolas Ah sim, aproveita Um beijinho Já aproveitei Faz bem Então agendo com ele E aproveitamos Fazemos a reunião Logo todos juntos Que assim não escusamos De estar aqui Estás para a frente Claramente Obrigada Vamos aqui em passeio Ah, Eldar Eldar é um misto Até o Quim Como é, tranquilo no sentido Estás bom? Está tudo, está tudo Como é que vocês vão querer ir ao juiz Vão querer reunir Para a cortina Dar-lhe o papel Podíamos ir primeiro Falar com os bichos Assim fica já despachado E ficamos já na nossa Pois, mas é que eu não sei O que é que é mais prioritário Até que daqui a bocado Começam a telefonar aqui ao Eldar Outra vez E ele desaparece Não Não desapareço Deixa-me meter as luvas Espera aí Vou telefonar a ele A ver naquele terra Há o Barbas E nós somos os de luvas Todos de luvas Caralho Deixa-me pôr também as luvas Mas é o quê? Oh, Eldar O Eldar tem que levar Esse casaco a seco Pus no bolso, pá Deixa-me só ligar Aquela do vilão Ela deu-me dois pacotes de sangue Deite-te agora Passei de partir agora Não sei o que Tu saberás fazer Para quem? Para mim? Não, a Lúcia Porque ela deu isso Ela disse que tinha isso no bolso Tinha dois Cada um de 500 mililitros Oh, essa moça veio falar para mim Mas eu já conto tudo o que é que se passou ali Deixa-me ligar para o vilão Vai falar para ti, quando? Há um bocado Porque eu estava à beira do Oggs Ela veio falar para mim Ah, e tal Não sei o que A festa já não vai haver Que eu fui despedida do Oggs Por causa de umas merdas Que aparentemente Pus em perigo Não sei o que E pronto Estou assim Aonde que é para eu dizer Há menina Ambar Ah, vamos me meter ao escritório dele Ali no... É, ali no tribunal Onde é a assembleia, por exemplo Eu também preciso vestir de preto, não? Não, não Não, mas leva lúas Ah, mas somos quatro Mas vale ir num carro Sim, podemos ir num carro só Há mim o meu jeep Alugado Acho que ainda tenho topo de ficha Para andar com ele Podemos ir Portanto faz Sim, menina Ambar Afinal é para ir ao tribunal É à frente do Oggs Portanto não há problema Bah, até já Bora Ou vamos no carro, velho? Ok, Elder Vamos no teu ou no teu? Não está o meu botão Olha, mas não é melhor o Elder ir guardar Antes que o Rubem Ele tem um vidro partido Sim, é melhor ir guardar, Elder Não, ali na... Guardar, estacionar O quê? Não, leva o meu Tens um vidro partido Não, leva o meu Ah? Sim, vale Então vamos todos num, não é? Sim, vamos dois dois Vamos dois dois Vamos dois dois Vamos embora Eu não gosto de ter só um carro Está vamo Só não queres ir com a Maylink Não Eu venho, peraí Opa, que até me está aqui a dar um ataque Peraí Peraí, peraí Onde se trancou o carro? Peraí, o que é que está aqui? O que é isto? O que é, caralho? O que é o meu porta-lubas? Já até está a pingar sangue Oh, que merda O que é que se passa? What the fuck? Isto tem etiqueta? Pega aí Sangue Sangue de raven What? Deixa eu ver a mala Oh my god Ai que nojo Tenho a mala cheia de sangue Oh my god Tens sacado Finalmente esta carrinha tem o certo Bora Estou fodido da minha vida Foda-se Mas quando é que se meter? Será que meteram isto ontem? Não sei, não te pei Nós estávamos aqui à frente do carro Só agora acolhei Já deve ter isso há algum tempo Eu fiquei dentro do carro até Será que se fio e não me lembro? É para ir para onde? Marquei É para ir para o tribunal À frente do Ox Foda-se Até estou com medo de ler aqui umas mensagens Mas juro-te Vira aqui à direita Estou com medo de perder um amigo, sabes? Vira à esquerda Vira à direita outra vez Agora vai em frente Já não moro, boa Tu estás com medo de perder um amigo Ou estás a basaleir? Vira à direita em frente Agora vais encontrar mal Não, não, não Já está aqui uma cena fixe É a Gage é que andava atrás dele pelos vistos Espera aí É aqui? Sim, sim É pá Cuidado se a polícia nos manda parar O que é que eu faço com este sangue? Tenho que tirar isto aqui Acho que não devíamos perder muito tempo aqui Mete a cabeça debaixo de água A ver se isso passa Ou então mete menos tabaco Alguma merda andas a fazer Para andar toda a queimada desses cornos Quero dar uma novidade depois Já namoro? Ah, sério Boa, fico contente Pesteis de me apresentar A chegar Quando estiver disponível Liga-me, então, basaste? Lúcia Leva-lés os teus amigos mais para trás Como assim? Ele ligou Boa viagem Adoro-te muito Não fiques triste É impossível A verdade é que às vezes Por falta de força Ou pela minha frieza Ouvi-a coisas que ficam Por dizer Eu digo-te mesmo Coração nunca Seis assim Nem deixes nada por dizer Gosto mesmo muito de ti És a minha erva mais nova Que eu nunca tive Vou cuidar de ti sempre Mesmo que estejas no teu alentejo No meu porto Agora tu não te podes ir abaixo Até que é difícil Ou vais deixar muita gente Que gostas amas Mas tens uma missão E sei que vais cumprir Fecha o maior orgulho dos teus pais Um beijo grande Tenho que saber De Diz 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 Tudo começou Com um simples passeio Do minhado Com mais, sei lá Contas pessoas No total Víamos ser prém Os vinhos Estavam tudo a correr bem Até que do nada Quatro barcos Com armas de alto calibre E começaram a disparar E até os dois desses barcos Virem para onde estávamos E começaram a procurar Para o Nicolau Mas deixaram o ser Entretanto começavam A pegar no fogo E o top Tanta gente para o hospital Com queimaduras graves E dificuldades respiratórias Não estão bem a perceber Eu estou bem Simplesmente Também Eu posso dizer A Melinco Coitada Que foi uma das Que ficou cercada pelo fogo O mais estranho de tudo Isto é que eles eram Uma espécie de piratas Roupas da ano No jeito de fala Mas pronto Tirando isso Sempre temo Com o Carmeinho E com o Friandeiro Vamos comprar os nossos esforços Para amanhã Para a festa do Malibu Profissões É o tema De boxeador Ou lutador de boxe Como quiser cheirar Chamar Tirei algumas fotos Para veres como vou As tatuagens são falsas Mas achas-te com engraçade A frente Que os professores Estumam a ir bem Vou descansar Um beijinho anónimo Espero que aproveites muitos Estes dias Para descansar Limpa a cabeça Adoro-te imenso Ok Está-se bem Vou ver a conversa Continuação Continuação Um abraço 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 Olá Ora Como é que achas fazer isto? É... Não sei Ou levamos todos os quatro Ou... Latão, Alfonu, Destenho Se quiserem o tratado dos primeiros Opa, não sei Eu só penso por Latão Ah Qual... É tu para a porta de arma? Ah, sim Eu não, eu não tenho aqui Diferentação nenhuma Porque... Isso... Então, isso só de companhia Ah, então são menos, afinal Tem menos trabalho Ok, mas... Ok, mas... Então as pessoas têm a permitação Que venham comigo, por favor Elder Elder, vai lá fazer... Tratado isso Bora Uma segurança também pode vir, não pode? Seguraça? novo Tudo bem, boa mesmo A ser refrescado por si. Ora. Como que é isto? A rir-se dos piratas, está a perceber? Não, só fui apanhado de surpresa. Foi muito sério. Sim, eu acredito, mas imagina. Eu volto férias. A primeira coisa que eu ouço é que está num iate a ser até... A ser rodeado por piratas e uma pessoa até pensa que... que está... Pronto, que é... Uma chamada a brincar. Não, não, não. Não era prank call, não. Já era Halloween mais cedo ou alguma coisa assim? Olha, às vezes parece nesta cidade. Mas digamos que... Ultimamente. Olha, mas faça então a menina Amber que ela estava cá primeiro. Ok. Então, documentação. E... Pronto. O pagamento é 5 mil. Toda a gente sabe, não é? Mais? Já paguei num hospital? Tenho que pagar. Ai, a foda-se, caguei. Não tenho jeito disso. Está quieto, anda cá. Não sei isto tudo. Se quiser mais alguma coisa. Emprestas que eu dou depois? Para ser quevado. Ok, deixa eu ver aqui. O que estás a dizer empresto? Quando vieres do governo eu pago. Nunca pagas! Eu ia sair agora. Olha lá. Eu estou um gajo... Eu estou um gajo tranquilo. Ok? Tipo... O pouco tempo passámos juntos, acho que... Já deu para perceber que estou diferente, não? Agora pagas as dívidas. Agora pago. Nem que seja em género. Hã? Se lembra, você quer... Nem que seja em género. ... e arma, certo? Em género. Sim, sim, sim. O cara não quer... O cara estava só aqui a ver. Tu podes ver tudo o que eu tenho no telemóvel, mas não andes a publicar merdas que não tens que publicar. Só a chave. É só isso. Beijinhos. O cara está a chorar. Já está a chorar. Onde é que uma barra gasta na mão? A fuder as pessoas que estavam a chorar para uma publicação. Continua só. Desculpe. Estava aqui o telemóvel. Desculpe lá. Oh, sou... Sou infantil. Isso estava meio intenso. Percebes muito disso. O quê? Guarda isto. Eu já estou no sistema. Já pode ir à Mionation. Eles conseguem ver. E já lhe vendem as armas. Estou? Estou. Já agora queres-me contar que pessoas é que te andaram a dizer que eu andei a contar não sei o quê? Vista. Vista. É? É? Dei-te vista. Estou a te dar vista. Estou a te dar vista. Estou a te dar vista. Não quero responder. Vista. Ah, está bem. Está bem. Está. Com licença. Com licença. Com licença. Agora já se lembra que o robôs do telemóvel. Então já não sabe bem que eu tenho telemóvel. Ora, eu sei que foste tu que mandaste aquela mensagem do telefone da Lúcia. A minha pergunta é porquê que andaste com o telefone da Lúcia. Como é que estás frio? O que é que diz que as pessoas falam para mim e eu estou na lua? Vou streamar? Ok. Bem, então vamos lá tratar disso. Não pode ser ela a fazer? Não, porque ela já sabe. Ora, é assim. Eu tenho... Tenho três. Alder, ou só tens o quê? Ah, mas como em linha é na boa, não é? Eu tenho... Eu tenho dois. Eu tenho dois. Não. Não. Eu tenho dois. Tenho dois. Dou-lhe os dois? Vocês querem... Sim, sim, sim. Tudo. Tudo, doutor Vilar. Caça e arma? Sim, sim. Ok, ok, ok. Você pode ver o registro criminal, não é? Porque esqueça lá, isto tira à esquadra, que isto é... É... Dificilíssimo. Difi-quê? Dificilíssimo. Não é dificílimo. Tanto faz. É complicado. É quase impossível. Eu até vou à internet ver se vou corrigir a minha língua uma vez. Queres ver? Por favor, por favor. Ai, caralho. Será que eu... Espera aí. Dificilíssimo. Dificilíssimo. Pocela. Queres ver que eu esta não sabia? Não acredito que vou corrigir esta gás uma vez na vida. Sabes que eu também acho achado. Dificilíssimo. Posso estar acalinada, senão dá stress. Eu acho que existe. Tu usaste o superlativo absoluto, sintético, difícil. Consideras-me isso? A ti? Não. Mas ir à esquadra, pedir qualquer coisa naquela recepção, sim. Achei que o Novas já há tanto tempo atrás de mim, que achaste que eu sou, que eu era dificilíssimo. Não. Já percebi, não vale a pena. Obrigado pela sua prescrição. Vais a dizer que exististe no meu link? Não. Faz só a tua cena. É a doutora que vai pagar tudo no final? Sim, sim, sim. Então a gente vai dar as contas. O kit do senhor Eldar já está no sistema. Tio só kit da documentação. Olha, eu não tenho registro criminal, mas eu sei que você consegue ver. Obrigado, o Alfero, que eu ia usar, mano. Está complicadíssimo. Nós temos mesmo que... Eu vi lá o seu requerimento, temos que tratar disso, porque senão... Menos uma. Tem fatura ou é transferência? Não, eu só tenho uma fatura aí, assim, passo tudo junto. Olá, Surel, tudo bem? Estou bem, estou bem. E tu também? Então vai-me dar a fatura de 11 mil? Está tudo. Olha, venho lhe dar aqui uma notícia, talvez boa para si. É só para informar que o senhor já tem o porte de arma disponível, ok? Portanto, se quiser me comprar, pode ter vontade. Hoje eu estou aqui agora a tratar disso. Estou a tratar mesmo agora. Estou aqui no governo. Já está liberado, já está liberado para comprar a arma. Ok, pois, eu estou agora a tratar disso e até era para ir falar aí com vocês, pá. É possível dar aí tiro a medora? Eu chego, pago e dou-lhe o treino? Tem que ter a arma, lá está. Pois tem que. Nós não temos armas disponíveis para isso. Pronto, mas se eu tiver, posso dar um tiro dentro ou dois? Se tiver, pode, sim. Ok, pronto, já aí passo. Vou já aí com uma malta para ver disso. Ok. Com licença, então. Olhe, manda-lhe com licença só para o telefone. Está bem, está bem. Estou para o meu telefone. Está. Obrigado, até já. Com licença. Está, mas a gente depois conversa melhor. É suposto que ficar com os documentos ou eu fico eu? Não sei. Olha, olha que isto trabalha bem. Ligaram-me, dá-me um neixo a dizer que já tenho porte de arma, acreditam? A sério? A sério. Ligaram-me agora a dizer, olha, Sra. Eu acabei de pôr. Tenho boas notícias, já tenho porte de arma. Acreditam? Foda-se. Minha Nossa Senhora. Assim está bem. Pronto. E... Está tudo, não é, outra vida? Está tudo, está tudo, sim. Então a gente depois fala aí com calma com o resto. Ok, combinado. Obrigada. Cuidado com os piratas, por amor de Deus. Ah, pode ser um dia vai-se cruzar com eles, vai-me ligar a mim e eu é que lhe vou rir da cara. Eu estou, eu não estou, eu não me estava a rir, agora estava a falar a sério. Para ter cuidado. Ah, você não sabe o sobrenatural que anda para aí. O quê? Ai, vou-te ver, eis vou. Ai, vou-te ver, eis outra vez vou. Você meta-se ali um bocadinho ali no box e vai ouvir a fofoca. A sério? Ui. Pois. Aquela Lúcia, sabe a Lúcia? Conheço a Lúcia? Ah, a empregada do Hogs? Ui, isso é uma cabra de uma criminosa, foi despedida e tudo, ainda ontem se foqueou duas pessoas. As pessoas já... A sério? Um galho às vezes... Para que dizer, foi incriminada. Um galho às vezes, parecem enginhas, enginhas, mas depois quando vai a ver... Azul, está a puta armada. Ideia nenhuma. Ali foi literalmente, está a puta armada, que ela vinha com uma faca. Mas, mas pronto, acontece. Ok, estou a ver que estou mesmo fora. Tenho que me pôr a par do que é que se está a passar. Entramos quatro, só sai um. Por momentos, pensei que estávamos aqui. Parecia um Battle Royale. Bora? Então não fez aqui a descuí ao Hélder? Estava na altura. Não estou... Deixei a tesoura em casa. Podia. Aqui está um cheiro. Falem, deixem... Gozem, gozem à vontade. Vocês deixem salão. Pronto. Sabe que as ovelhas, quando tem ela, é muito grande. Oh, doutor, eu digo uma coisa. Mas a ficar cheia de badalhocas e é fudido. Cada roupa, para mim, tem um significado diferente. Percebe? Exatamente. É, depende do meu mundo. E agora estou neste mundo. Mas pode lavar lá. Pode lavar lá de vez em quando. E ainda ontem não andei com ela. Está lavada, está a te cheirar a mala. O que é certo é que aqui o Quim teve uma ideia, pá. Um nariz cheio de merda. O Quim teve uma ideia espetacular para tu esparceres. Sim, eu acho que precisas esparcer, Hélder. Já vamos esparcer, vamos esparcer. Olha, ou para a agricultura coelha ou vou fazer um trabalho de camionista? Olha, explica-lhe lá então qual é o trabalho do Hélder. Mas para a agricultura, pá, eu abro torrego, depois as batatas e depois está torrego. Eita fuder. Tchau, doutora. Ó, doutora, a gente vai lhe deixar em paz. Com licença, com licença, com licença. Sim, porque é menos. Ou seja, estou ali daqui dentro, desculpem lá. Cinco menos daquilo que me quiser servir. Rapaz, já o temos, porquê? É aquilo que me quiser servir. Mas não me meta a bebidas vermelhas, sássia. Me meta de outra coisa. Muito bom. A cor dos seus olhos. É merecido, não? É merecido, Álder? Não, foi até bem, até bem. Ah, mas claro. O Andoce agora, estou por jogo. É, acho que sim, acho que sim, pá. Acho, eu não sei, ainda não vi o final deste orem. Sim, acho que esteve bem. Ah, mas isto não pode ser logo assim. Mas merece rede, é isso? Correu bem o jogging, menina. Agora deu para mim ignorar. Ah, o meu, o meu jogging correu, correu. Pronto, ainda bem, ainda bem. Desculpa. Continuação. É normal, eu entendo, eu entendo. Ela até ficou com a cabeça na lua. O que lhe disseste? Ela até ficou a perda lá, meu irmão. Só para vos avisar que eu tenho o carro cheio de sangue. Menina, me link, venha à mala, não está a perceber. Que é isto? Será que é o sangue dela? Não sei, mas agora o L era que tenho de explicar. Que caralho é isto? Devolta!